no colinho da vovó tá no colinho da vovó passeando coisa linda da mamãe olha que lindo graças a Deus passeando aqui na orla com a vovó Dani e o Pedro vindo lá atrás essa orla de Maceió é abençoada eu tô pra ver um lugar mais bonito daqui olha o banco de areia que se formou lá no meio do mar e aí e aí Obrigado.